O sagu é uma sobremesa bastante popular em toda a região sul do país. Ela é feita com bolinhas de fécula de mandioca cozidas normalmente com vinho tinto. Simples no preparo e de baixo custo, o sagu é muito comum em restaurantes gaúchos, geralmente acompanhado por um suave creme de baunilha. E quem vai nos contar um pouco mais da história desse doce tão apreciado por aqui é a primeira prenda veterana da União Tradicionalista Viamonense, Lucy Chagas, que também vai nos ensinar a fazer essa receita. E na Semana Farroupilha nós viemos até o Piquete, província de São Pedro, aqui em Viamão, com a Lucy, que a Lucy é a primeira prenda veterana da União Tradicionalista Viamonense e ela vai nos ensinar a receita de hoje. Mas eu gostaria, Lucy, que tu te apresentasse primeiro e contasse um pouquinho da tua história. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Lucy, sou prenda veterana da UTV. O que é a UTV? É a União Tradicionalista Viamonense. É nós que administramos os CTGs e os piquetes aqui da nossa cidade de Viamão. E então, aqui nesse local onde nós nos encontramos, existem 28 entidades entre piquetes e CTGs. Estamos todos acampados aqui, esse local fica o ano inteiro aqui. Nós usamos mais durante o setembro, né? E por que eu trouxe a receita de hoje, que é o sagu? Porque há cinco meses atrás, quando houve o concurso para a primeira prenda da UTV, eu me candidatei. E aí são várias provas, digamos assim, que a gente compete. E eu vim com a culinária para apresentar o sagu e aprendi a fazer o sagu que eu não sabia. O sagu é um doce tradicional do Rio Grande do Sul. Um doce tradicional do Rio Grande do Sul, que foi trazido para cá, né? Após o século XX. E então, em função disso eu aprendi e vou trazer para vocês hoje. O sagu, antes de ser um sagu, um doce, né? Ele era feito pelos indígenas que esmagavam e usavam como um doce. Eles colocavam uma espécie de açúcar e usavam como um doce. Ele só foi trazido pelos colonizadores para cá. E então eles começaram a usar essa mesma, a mandioca esmagada, com o vinho do porto. Que é a fécula da mandioca. Que é a fécula da mandioca. Porque tinha muito, né? Era muita fécula naquela época, em abundância. E aí eles começaram a mexer com o vinho do porto. E aí ficou mais doce ainda. Misturaram a mandioca, a fécula da mandioca, com o vinho do porto e usavam como sobremesa. Sem bolinha, não tinha nada dessa coisa de bolinha. A questão da bolinha começou a vir em 1950. Os irmãos Lorenz trouxeram para Santa Catarina esse mesmo processo. Eles tinham uma espécie de matriz, onde essa goma, era uma espécie de goma, era colocada, esquentada. E aí se criavam as bolinhas. E aí eles industrializaram, dentro dos pacotinhos, aqui ó. É a fécula. Essa aqui é a espécie. É a primeira fécula. A fécula. Primeira empresa. Primeira empresa que fez a fécula. E aqui a primeira embalagem do sagu, ó. Ele era... Vinha em saquinhos de algodão de 5 quilos, 2 quilos e 1 quilo. E era conhecido por sagu pérola. Pérola, primeiro sagu. A partir deste sagu, então, os irmãos Lorenz começam a fazer receitas. E criam livros de receitas com o sagu pérola. Todos eles falam em sagu pérola, ó. Várias receitas diferentes com o sagu pérola. Algumas hoje ainda se reproduzem de uma outra forma. Lucy, esse sagu que nós vamos fazer hoje é uma dessas receitas? Não. Essa é uma receita tradicional aqui do Rio Grande do Sul mesmo. Receita de vó, digamos assim. Aqui nós temos duas xícaras do sagu que eu já deixei aqui de molho mais ou menos uma hora. Que a gente ficou aguardando. Então, a gente deixou aqui. Ó, ele já tá assim. Qual é o objetivo de deixar ele de molho, Lucy? Porque ele solta muito amido, né? A fécula solta muito amido. E a gente precisa retirar esse amido. Então, a gente faz isso em dois processos. Primeiro aqui de molho. A bolinha inchou. Ela incha e aí ela já libera um pouco do amido. Daqui eu vou passar no coador. Vai ficar só as bolinhas. E eu vou colocar na panela. Se escorri bem, passei uma água fria mesmo. Não tem problema. Então, aqui um litro e meio de água já fervendo. Aqui eu vou colocar o nosso sagu. Lembrando que são duas xícaras de sagu que tem aqui. E ele vai ficar aqui mais ou menos... Eu sempre deixo 40 minutos, 30 minutos. Vai depender do fogo, né? Se o fogo tá mais alto, se o fogo tá mais baixo. E essas bolinhas, elas têm que ficar transparentes. Não totalmente assim, mas a gente vai vendo, vai cuidando. Vai mexendo. Depois que ferve, eu tenho que estar mexendo sempre pra que não grude. Senão fica aquele sagu muito grudado, né? A gente já tá aqui com ele, ó. Como esse fogo era bem alto, foi rápido. Pode ver que ele fica uma goma mesmo, ó. Ali, ó. Não é mais líquido. E as bolinhas já não estão tão brancas, ó. Elas ficam meio aqui transparentes, assim, ó. Então, o que eu faço agora? Eu tiro do fogo. Vou colocar numa peneirinha aqui. E vou passar água fria. E agora, Lucie, o que a gente faz? Tu já lavou, já deu a primeira fervura, né? Isso, já ferveu. Ele já tá, ó. Bem escorridinho. Agora, eu vou colocar o vinho. Uma xícara de água primeiro, né? A ordem não importa. Uma xícara de água. Ambiente, não tem problema. Uma e meia é a medida do vinho. Como eu gosto mais fortinho, eu coloco duas. Aí é o gosto de quem faz. Lembrando que também pode ser feito com suco. Quem tem criança, não gosta do vinho, pode fazer com suco. Eu vou colocar duas canelinhas. E esse vinho, qual é o vinho que tu usou? Um vinho tinto suave. Suave. Tem gente que não coloca, porque tem pessoas que não gostam. Mas tradicionalmente é a canela e o creme. Isso. Aqui eu tenho, a medida é duas xícaras de açúcar. Eu também gosto um pouquinho mais doce. Então, eu coloco um pouquinho mais. Vou usar essa mesma aqui, tá? E a gente, eu também provo depois. Se eu vejo que não ficou tão bom, eu completo mais um pouquinho. Aí dá mais uma mexidinha, pra ele encorpar aqui o vinho. E a gente dissolver bem o açúcar. E a gente vai voltar pro fogão de novo. Ó, aqui ele já tá quase pronto, ó. Ali tem a canelinha que a gente colocou, ó. Tá encorpando, tá quase pronto. Aqui do lado eu já tô fazendo um cremezinho, pra gente comer junto. Um cremezinho de maisena comunzinho. Com uma baunilha. E daqui a pouquinho já vamos servir pra vocês. E ficou pronto o sagu, gentilmente, feito pela Lucie, né? Que vai ser acompanhado com um creme que a Nete fez pra gente. A Nete é a patroa aqui do piquete. Que tem como patrão o Miguel, né, Miguel? A Duda também vai nos ajudar a degustar. A Duda é filha da Lucie, primeira prenda. A Jo, que foi quem nos convidou pra vir até aqui, conhecer esse espaço maravilhoso. E a Mi, que está aqui com a gente também, vai nos ajudar a degustar. Lucie, pode nos servir? Vou mostrar primeiro aqui a consistência que ficou, né? Nosso sagu, ó. E vamos fazer o sacrifício, né? De degustar. Tá bonito esse sagu aí. Ele ainda tá quentinho, né, Lucie? Vocês querem provar sem cremezinho ou com cremezinho? Eu quero com cremezinho. Então. Bom dia. E durante a gravação da receita do sagu, o acampamento Farroupilha, da União Tradicionalista Viamonense, recebeu uma comitiva de águas claras, em busca da chama crioula, um dos símbolos da Revolução Farroupilha e que foi trazida de cristal. E o Revolução Farroupilha! 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 E o Revolução Farroupilha!